Qual é a melhor vacina para a Covid-19? Nesse momento, em todo o planeta, cerca de 200 vacinas contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, estão passando por testes de eficácia e segurança num esforço científico mundial sem precedentes na história. Mas a pergunta de um milhão de dólares é, afinal, qual é a melhor vacina para a Covid-19? Saiba agora no Creia Curiosidades. Nesta guerra biológica, centenas de especialistas das mais diversas áreas estão envolvidos direta ou indiretamente em diferentes frentes de batalha. Além dos profissionais da saúde, engenheiros químicos, clínicos de produção, geneticistas, eletricistas, mecânicos, civis, sanitaristas, agrônomos, geógrafos, geólogos e até meteorologistas vêm atuando fortemente no combate à Covid-19. Produzir uma vacina é uma operação complexa? Em tempos normais, um processo como este leva cerca de 10 anos para ser concluído. Mas nesta pandemia, que segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já contaminou 137 milhões de pessoas em todo o planeta, levando 3 milhões à morte, cientistas de todo o mundo se uniram em busca de uma solução em tempo recorde. Ainda segundo dados da Universidade Johns Hopkins, no Brasil, onde hoje já são quase 14 milhões de casos confirmados de Covid-19 e 354 mil óbitos pela doença, número que coloca o país no terceiro lugar deste triste ranking mundial, há 17 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento, mobilizando todos os esforços da comunidade científica nacional. Butanvac, do Instituto Butantan, e Versamune, desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, são as vacinas brasileiras que estão liderando esta corrida científica pela imunização da população. Os respectivos fabricantes aguardam a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para começarem os estudos com seres humanos. Mas qual é a vacina mais eficiente? As taxas de eficácia das vacinas variam de acordo com o tipo de imunizante e a técnica utilizada em seu desenvolvimento. Vamos entender. Vírus inativado Utilizada há cerca de 70 anos, essa técnica utiliza o próprio vírus inativo da doença. O corpo recebe a vacina com o vírus inativado e começa a gerar os anticorpos necessários. É o caso da Coronavac, que está sendo produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A eficácia geral da Coronavac é de 50,38% em relação ao risco de adoecer, de 100% para não adoecer gravemente e 77,96% de prevenção de casos leves. Vetor viral não replicante Estas vacinas usam em sua composição um adenovírus modificado. Em laboratório, este adenovírus recebe o gene da proteína Spike, proteína S. Os adenovírus que compõem a vacina e servem de vetor viral não podem se replicar na pessoa vacinada, mas desencadeiam uma resposta imunológica. A inglesa Oxford AstraZeneca, que utilizou o adenovírus de chimpanzé, apresenta dois resultados de eficácia desta vacina, 62% quando aplicada em duas doses completas e 90% com meia dose seguida de outra completa. A eficácia média, segundo os cientistas responsáveis, é de 70%. No Brasil, esta vacina está sendo produzida pela Fiocruz. A vacina russa Sputnik V, que também utiliza esta tecnologia e apresenta 91,6% de eficácia, aguarda a autorização de uso emergencial pela Anvisa. A Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, é mais uma que utiliza a tecnologia de vetor viral, apresentando 66% de eficácia contra casos graves e moderados do novo coronavírus e 85% de eficácia para casos graves. RNA mensageiro ou genética. Nesse caso, os imunizantes são desenvolvidos a partir do cultivo do vírus em laboratório e a replicação de sequências de RNA através da engenharia genética. O RNA mensageiro mimetiza a proteína Spike do SARS-CoV-2, sendo que esta cópia não é nociva para o ser humano, mas é capaz de desencadear uma reação do sistema imunológico. Este é o imunizante da Pfizer-BioNTech, que garante 95% de eficácia. O grande desafio para os países importadores é que esta vacina precisa ser estocada a menos 75 graus Celsius. A vacina da Moderna também utiliza esta tecnologia, garante 94,1% de eficácia e deve ser conservada em temperatura de menos 20 graus Celsius. A base de proteína. Este tipo de vacina utiliza uma proteína do vírus, uma parte dela, ou proteínas que imitam algo da estrutura do vírus, como seu revestimento externo, provocando uma resposta imunológica no corpo. É o caso da vacina que está sendo desenvolvida pelos laboratórios Novavax americano e Takeda japonês e está na fase final de testes. Recentemente chamou a atenção da comunidade científica mundial casos de trombose e coágulos sanguíneos muito raros associados às vacinas da Oxford-AstraZeneca e da Janssen-Johnson & Johnson, baseadas na mesma tecnologia de vetor viral não replicante de adenovírus. Países como a Alemanha, França, Itália e Espanha chegaram a suspender o uso da Oxford-AstraZeneca, mas voltaram atrás após a Agência Reguladora Médica Europeia afirmar que a vacina é segura e eficaz. Num cenário ideal, se as cerca de 200 vacinas em estudo no mundo forem aprovadas pelas respectivas agências reguladoras e entrarem em produção, elas podem aumentar incrivelmente a imunização global. Mas apesar do enorme esforço mundial para desenvolver e aprovar estas vacinas em tempo recorde, a distribuição global coloca ainda mais em evidência a desigualdade econômica e social reinantes no planeta e faz com que a população acabe aceitando o que lhe é oferecido sem muitas chances de escolha. Os números relativos à covid-19 mudam muito rapidamente em todo o mundo. Para informações em tempo real, sugerimos acessar os portais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde ou da Universidade Johns Hopkins. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.